Muito bem, eu convido você para lermos um texto já lido algumas vezes nesse mês, Mês da Família, ex do capítulo 20, eu vou do versículo 4 ao 6, estamos no mês da família e precisamos, como cristãos, nos posicionar diante do mundo, diante de tudo que está acontecendo e dizer que a família, no modelo bíblico, ela é um grupo monogâmico, heterossexual, indissolúvel, que se juntam para viver e propagar as verdades do Evangelho. Sabemos que existem outras definições de família na sociedade atual e o que nós devemos a todas essas pessoas é o nosso respeito. Mas precisamos reafirmar a cada dia os nossos valores. A Bíblia diz que a família é formada por homem, mulher e filhos, é isso que nós cremos, é isso que pregamos e o nosso respeito a todos os outros que pensam diferente do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ao texto, êxodo 20, de 4 em diante, a Bíblia diz assim, Não farás para ti, ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou ziloso e castigo os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Tenha esse texto aí em mente ou aberto na sua Bíblia, no seu aplicativo. Você de casa, peço que faça isso também, depois eu vou com outros textos bíblicos. Eu quero falar hoje, nós estamos falando sobre as influências sobre a família. E, semana passada, eu falei das influências de dentro. E hoje eu quero falar com vocês sobre as influências anteriores, aquelas que trazemos antes de formar a própria família. É claro que uma família, hoje, em qualquer lugar do mundo, ela participa da cultura global, pois estamos num mundo globalizado. Por mais que ela participe dessa cultura global, ela participa da cultura local do seu país, ou até de uma cultura menor, a cultura da sua cidade, do seu bairro. Mesmo assim, toda família tem uma microcultura, toda família tem uma forma de ser, tem uma minicultura própria. E essa minicultura, ela é formada pela história da própria família. Cada família tem um jeito de juntar-se, um jeito de conviver, alguns mais extrovertidos, outros mais sérios. Cada família tem o seu jeitinho de ser. E essa cultura da família, ela vai sendo desenhada por costumes, por hábitos, por afetos e desafetos, por momentos carregados de afetos, momentos carregados de desafetos. É formada essa cultura por vícios e por virtudes, rituais, tradições. E toda essa minicultura familiar, ela faz uma travessia de uma geração para outra, na maioria das vezes, de forma inconsciente. Às vezes, conscientemente, conscientemente também. Isso é chamado pelos especialistas de herança intergeracional. Herança intergeracional. Que foca muito mais aquela travessia, ou aquela transmissão de cultura, que considera as perturbações, os transtornos familiares, as patologias, disfunções familiares. A herança intergeracional considera mais esse lado patológico da família, que é levado de pais para filhos, de filhos para netos, para entender melhor isso. Para entender melhor isso, nós podemos, por exemplo, olhar o lugar de sujeito de cada um no contexto da sua família. Por exemplo, um filho que está no lugar de observador da relação dos seus pais. E ele, então, observa que o casamento dos seus pais não está configurado de acordo com o modelo bíblico. Está que é o homem líder e a mulher sustentando a liderança da família, e os filhos olhando o pai com a sua liderança, e a mãe sustentando a liderança do marido. O filho está nessa posição de observar. E o relacionamento dos pais não está configurado dessa forma. Pelo contrário, está estabelecido como uma relação de mãe e filho. O casamento está feito como a esposa no lugar de mãe, muito brava, que precisa mandar o marido fazer as coisas sempre porque ele não se move. E o marido se sujeita à esposa como um filho se sujeita à mãe, e ele se submete à liderança da esposa, e ele tem que ser mandado o tempo todo, e os papéis se invertem, e o filho está na posição de observar tudo isso, de analisar tudo isso, esse filho observando toda essa situação, recebendo toda essa cultura, inconscientemente, quando ele for se relacionar, quando ele quiser formar a sua própria família, inconscientemente, ele vai procurar uma mulher que mande nele, como a mãe mandava no pai. Ele vai procurar uma mulher que assuma, na relação, o papel de mãe, e ele vai se colocar no papel de filho. Isso acontece, na maioria das vezes, de maneira inconsciente, mas como isso acontece? Porque eu estou levando para a minha nova relação são figuras familiares, figuras que trazem para mim, embora sejam desfuncionais, patológicas, que tragam transtorno, mas é sempre algo familiar e aconchegante, eu não quero me desapegar, não quero me desapegar daquilo. Um outro exemplo, aquela família que constantemente está vivendo no meio de violência, a violência verbal, violência, às vezes, física, violência psicológica, a emocional, é a que mais aparece, é aquele marido que tem um surto e ele quebra, ele tem um surto e ele dá um soco no espelho, na verdade, ele queria dar um soco na esposa, no filho, mas ele se conteve e deu um soco ali e está dando um recado para a esposa, olha, se você não ficar bem comigo, a próxima será você. alguém que vive nesse ambiente de violência, principalmente psicológica, ao formar uma nova família, ao gerar uma nova família, certamente, de maneira inconsciente, vai levar esse estilo de vida, vai levar essa violência verbal, psicológica, para a sua nova família e eu tenho conversado com pessoas que vieram de famílias de origem assim, com muita violência, e nos momentos de muita paz na família que criou, elas se sentem completamente desconfortáveis, porque elas se sentem distantes daquilo que é, que sempre foi próximo, distantes daquilo que é aconchegante para elas, e estão de todas as formas e muitas vezes, se luta para se manter, para se perpetuar o ambiente de violência psicológica, emocional e até física, porque isso foi observado, esse filho que formou a nova família, ou essa filha, ocupou um lugar de sujeito na família anterior, de observador, de uma cena que trazia muito transtorno e levou essa cena para a sua família, para a sua nova família. Vocês conhecem quantas filhas que sofreram com pais alcoólatras? E parece algo incrível, mas se casaram com maridos alcoólatras. Por quê? Isso é chamado de herança intergeracional. Alguns evangélicos chamam a mesma coisa de maldição hereditária. E aí eu vou para o texto que eu acabo de ler para vocês. Maldição hereditária. O que seria essa maldição hereditária? Ela diz que os pais têm o poder para amaldiçoar os seus filhos com as suas palavras, com as suas atitudes e que os pecados dos filhos, dos pais, perdão, são inevitavelmente herdados pelos seus filhos. E se, segundo a teoria da maldição hereditária, se agia na família dos meus pais, dos meus avós, um espírito de prostituição, todos os meus filhos, netos, bisnetos, estão condenados de todas as suas famílias receberão essa herança. Se existe lá atrás um espírito de adultério, um espírito de homicida, um espírito de pobreza, pobreza material. Então, automaticamente, os filhos, os netos, os bisnetos, as gerações vão herdar esse espírito de pobreza, esse espírito de prostituição, de morte, de homicida. os que acreditam nessa maldição hereditária, usam principalmente o texto que eu acabo de ler para vocês como base. Volta ao texto. Verso 5. Não te prostrarás diante deles, nem prestarás cultos, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso e castigo os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Esse é o texto base para quem acredita na maldição hereditária. Os filhos serão amaldiçoados pelos pecados dos pais. Mas uma simples análise desse texto acaba com essa teoria, porque o verso 6 vai dizer, e o texto deve ser lido com o foco no verso 6 que diz, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Terceira e quarta geração para mil gerações tem uma diferença muito grande. E aqui o texto está usando um exagero, uma hipérbole, está usando uma linguagem figurada e o objetivo do texto é focar a bondade de Deus e não o prazer de Deus em castigar pessoas. O foco do texto, se você ler novamente, vai de fato destacar a bondade de Deus em abençoar em até mil gerações daqueles que obedecem os seus mandamentos. Outros textos são usados, e eu quero mencionar, se você quiser anotar ou abrir a sua Bíblia, para reforçar a ideia da maldição hereditária. Se a minha família viveu assim, eu estou condenado a viver assim. Se a minha família lá tinha um espírito de pobreza, eu estou condenado a viver miserável o resto da minha vida. Se houve separação na vida dos meus pais, dos meus avós, então eu já posso esperar, porque a qualquer momento eu vou me separar porque eu tenho essa maldição sobre a minha vida. Um outro texto que usam é o de Gênesis, capítulo 9, versos 25 e 27. O texto fala de uma maldição de Noé. Noé estava embriagado, e ele se embriagou e estava nu, e um dos filhos entrou e viu a nudez do pai. E naquela época era algo muito sério isso. E por isso, ele, Cã e o seu filho, principalmente, o neto de Noé, foi amaldiçoado. E muitos usam esse texto como uma prova bíblica de que os pais amaldiçoam os seus filhos, os pais têm poder para amaldiçoar os seus filhos. Mas, se formos novamente fazer uma análise até simplória desse texto, nós vamos ver que esse fato existiu, sim, mas usando ou considerando a hermenêutica bíblica, a forma de interpretar a bíblia corretamente, nós sabemos que jamais poderemos elaborar uma doutrina de um só texto. Nós precisamos de um contexto para que uma doutrina seja feita, elaborada, e dessa maneira também dizemos que esse texto não prova que existe essa maldição como um pacto entre a família e todos da família serão do mesmo jeito, todos da família sofrerão as mesmas coisas, virão os mesmos pecados. O outro texto usado está em Deuteronômio, capítulo 11 e também capítulo 28, onde o capítulo 11, verso 26, 28, fala que Deus coloca a bênção e a maldição diante do seu povo, e o capítulo 28 vai falar das bênçãos da obediência, a maldição da desobediência, mas aqui devemos considerar que Deus está tratando de um pacto com a nação de Israel, essa maldição sim existia sobre a nação de Israel e não sobre todo o indivíduo, é lógico que existe uma consequência que vem sobre todos nós que desobedecemos algum princípio, isso é claro, mas isso não é maldição, é uma outra coisa, é uma consequência de uma desobediência, não é uma aliança que alguém fez lá atrás e me prendeu de tal maneira que eu não consigo me soltar, eu estou preso em uma maldição, aqueles que hoje gostam de desobedecer princípios, leis naturais ou leis espirituais, todas essas pessoas vão ter consequências, eu não posso pegar o meu carro e dirigir por essa avenida a 120 por hora dentro da cidade, eu estou quebrando uma lei, eu estou desobedecendo uma lei, eu vou ter consequências se eu fizer isso, todos os que desobedecem têm as consequências da sua desobediência, mas isso não é uma maldição feita por uma aliança lá atrás, se você não quer ter as consequências da desobediência, basta não desobedecer, basta cumprir a lei dos homens e a lei e os princípios do evangelho também. Eu vou para um texto que nos ajuda muito a pensar e a realmente definir essa situação, Ezequiel, capítulo 18, versos de 1 a 18, de 1 a 4, a Bíblia vai dizer assim, esta palavra do Senhor veio a mim, o que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos embotam? Essa é a pergunta. Você sabe que se você comer muita uva verde, aquela uva preta ou roxa ou vermelha, não sei como diz, se você comer muita quantidade, os seus dentes vão ficar manchados, porque tem tinta ali. E a pergunta é, escuta, que história é essa que existe aí entre vocês? Então, vocês querem dizer que os pais comem uvas e os filhos é que mancham os dentes? É isso que vocês querem dizer? E o texto continua dizendo assim, olha, verso 3, juro pela minha vida a palavra do Senhor soberano, Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, uma proibição, ou seja, está errado, não é assim, essa história o pai chupa uva e o filho mancha os dentes? Não, olha o que diz o verso 4, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem, aquele que pecar é que morrerá, aquele que pecar é que morrerá, se eu pecar, eu morrerei, o meu filho ele pode desenvolver uma outra relação com Deus, ele pode ser muito abençoado por Deus, embora tenha tido um pai que não foi abençoado por Deus porque viveu na desobediência, então, esse era o ditado, não é? Então, quer dizer que o pai peca, o filho sofre as consequências, o outro, o outro, não, o que Deus está dizendo é que a nossa relação com Deus ela é individual, não é? Ela é individual, cada um precisa zelar pelo seu relacionamento com o Senhor, não é? Relacionamento, voltando ao texto inicial, é claro que nós entendemos que não é pelo fato de eu ser cristão, não é? Eu, a minha esposa, os meus filhos, sermos cristãos, que automaticamente mil gerações após a minha, mil gerações serão abençoadas, serão abençoadas por Deus, simplesmente pelo fato, mas agora, eu como cristão, eu posso educar e formar os meus filhos na conduta cristã, para que os meus filhos eduquem os meus netos, para que os meus netos tenham firmeza no caminho cristão e eles educam os meus bisnetos e assim, esta geração toda será abençoada, porque cada um se posicionou diante de Deus em obediência, em serviço, em submissão. E eu vou para o Novo Testamento, falando do assunto, falando da maldição hereditária, da maldição, das influências anteriores a nós para formarmos o casamento e a família. E aí, eu me deparo com alguns textos muito interessantes, por exemplo, Gálatas, capítulo 3, verso 13, onde o apóstolo Paulo diz assim, pois Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. O que a Bíblia diz a respeito de maldição? O que o Novo Testamento diz das interferências, das influências anteriores que podem afetar a vida hoje, podem afetar o casamento e a família hoje? O que a Bíblia diz? que quando nós olhamos para Jesus e o recebemos em nossa família, em nosso casamento, em nosso lar, em nossa vida, Ele nos redime de toda maldição e não há mais maldição sobre nós. Na verdade, me perdoe, eu vou me corrigir, existe sim uma maldição que é muito mais terrível do que um pacto feito pelos pais que podem amaldiçoar aos filhos, existe uma maldição que é muito maior do que essa e essa maldição ainda está vigente sobre todos os seres humanos da face da terra, esta maldição está lá em Gênesis, a maldição do pecado, a Bíblia diz todos os pecados e separados estão na glória de Deus, o salário do pecado é a morte, sim, essa maldição está sobre todos nós, esta maldição pode estar destruindo e corroendo o seu casamento, a educação dos seus filhos, pode estar destruindo a sua família, a sua vida financeira e só existe uma maneira de se livrar desta que é a maior e pior de todas as maldições, entrando em um relacionamento correto com Jesus Cristo, porque a Bíblia diz Cristo nos redimiu de toda maldição, Ele se fez maldição em nosso lugar, nós podemos resolver toda a questão de influências anteriores sobre a nossa vida, toda a carga cultural, emocional, psíquica, toda a carga de transtornos que foram colocadas sobre nós, simplesmente pelo fato de convidarmos Jesus para fazer parte do nosso casamento, para fazer parte da nossa família, da formação dos nossos filhos, Apocalipse 22, 3, diz assim, olha, já não haverá maldição nenhuma, você cujos pais se separaram, cujos pais viveram na derrota financeira profissional, se lá na sua família anterior tinha muitos históricos de suicídio, de depressão, de pessoas que realmente viviam nesse mundo, quando você se encontra com Jesus, olha o que a Bíblia diz, já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão, não haverá mais maldição nenhuma, ah, e para fechar, já para ir para a conclusão, eu leio para você, Romanos, capítulo 8, versos de 1 a 3, que nos ajuda a compreender de fato esta questão de maldição hereditária, essa questão de alianças que foram feitas anteriormente e elas estão sobre você e você vai viver o mesmo estilo de vida dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, porque tem uma maldição sobre você, existe uma maldição sobre você, esse texto nos ajuda a definir tudo isso, Romanos, capítulo 8, diz assim, olha, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, portanto, agora, já não há, não há mais nenhuma condenação, nenhuma maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus, talvez, você tenha influências anteriores sobre o seu casamento, sobre a sua família, talvez você esteja vivendo o mesmo estilo financeiro que os seus pais viveram, de forma derrotada, os seus avós também, talvez você esteja vivendo uma depressão, como foi a sua mãe, como foi a sua avó, a sua tataravó, mas tudo isso pode terminar quando você entrega o governo da sua vida ao Senhor Jesus, não há maldição, não há, não há nenhuma maldição, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, você quer quebrar toda essa maldição do pecado sobre a sua vida, esse que tem destruído o seu casamento, a sua vida financeira, a sua saúde emocional e física, você precisa hoje mesmo tomar a decisão de iniciar um relacionamento correto com Jesus, você precisa convidar Jesus para ser Senhor da sua família, você precisa convidar Jesus para ser Senhor do seu casamento, Senhor das suas finanças, você pode, Ele é poderoso para quebrar todo tipo de maldição, a maldição do pecado, Ele é poderoso para isso, todo o poder está nas mãos do Senhor, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é médico dos médicos que pode curar qualquer enfermidade conjugal ou familiar, não haverá nenhuma doença que o Senhor não possa curar, não há nenhuma maldição que Ele não possa quebrar, não há nenhuma situação que Ele não possa transformar, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é governante supremo do universo, de todas as leis do universo, de tudo o que acontece, Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte, Ele é Jesus e deseja entrar na sua família para acabar hoje com toda a maldição do pecado que destrói você, o seu casamento e a sua família, eu quero convidar você de casa, você que está me assistindo aí do sofá da sua casa, você que está sentado aí com a sua família, eu quero convidar você para tomar a postura hoje, de convidar Jesus para entrar na sua família e Ele vai quebrar toda essa maldição que existe sobre você, toda essa derrota que existe sobre o seu casamento, você tem falado mais em divórcio e separação do que em outras coisas, mas Jesus hoje quer entrar, você que está em casa, pegue na mão da sua esposa, pegue paz nas mãos dos seus filhos e eu quero convidar vocês de casa para se colocarem em pé agora, com essa atitude dizendo Senhor Jesus, nós convidamos o Senhor para entrar na nossa família, para entrar na nossa vida, sim Senhor Jesus, os nossos pais viveram uma vida das derrotas, porque eles serviam ao pecado, os nossos avós e bisavós também, havia depressão, morte, prostituição, mentira, violência e essa influência está sobre nós também, nós reconhecemos isso, nós vivemos da mesma forma, mas Senhor eu quero convidar o Senhor para colocar fim em toda essa maldição, colocar fim em toda essa condenação que está sobre nós, não a condenação de um pacto, mas a condenação do pecado que está sobre nós, convide o Senhor Jesus, você de casa, pegue na mão da sua esposa, dos seus filhos, coloque-se de pé e com essa atitude vocês estão dizendo, sim Jesus, o Senhor é bem-vindo no nosso lar, sim Jesus, o Senhor é bem-vindo no nosso casamento, o Senhor é bem-vindo nas nossas finanças, na educação dos nossos filhos, reconhecemos que o Senhor é poderoso para quebrar qualquer situação que haja sobre nós, reconhecemos que a nossa doença o Senhor pode curar, reconhecemos que a nossa situação o Senhor pode transformar e por isso quero que o Senhor seja bem-vindo no nosso casamento e na nossa família, se você fez isso de casa, tem um QR Code que você pode escanear com o seu celular e você vai mandar as suas informações para mim, eu gostaria de falar com você durante essa semana e poder caminhar com você nesse novo projeto de vida que é o projeto do Senhor Jesus para você e para a sua família, você aqui do templo se tomou essa decisão de colocar Jesus como o Senhor da sua família, depois do culto eu estarei nessa salinha ao lado onde nós vamos, podemos conversar e orar juntos consagrando a sua vida a Deus, vamos a Deus em oração, abaixa a sua cabeça e fecha os seus olhos, Pai, em nome de Jesus, obrigado porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo, Jesus, muitas vezes o diabo quer nos enganar fazendo pensar que a derrota que estamos vivendo é porque os nossos pais fizeram pactos lá atrás e nós estamos presos, nós não conseguimos ser diferente deles, mas a maldição que está, meu Deus, sobre a vida de todo ser humano é a maldição do Éden, é a maldição de Gênesis 3, a maldição do pecado que corrói, e hoje eu quero orar com esta família que vai colocar um fim a esse ciclo destrutivo, eu quero orar com esta família, meu Deus, que está colocando um fim nesse ciclo de violência, de enfermidades emocionais, eles estão convidando o Senhor para ser o Senhor governante supremo de seus casamentos e famílias e o Senhor vai entrar e não há doença que o Senhor não possa curar, não há situação que o Senhor não possa alterar, desde que o Senhor seja o governante supremo, Pai, eu quero consagrar essas famílias que em casa estão em pé agora, dizendo com essa atitude nós te recebemos, Senhor, na nossa casa, nós te recebemos no nosso lar, venha ser o nosso governante supremo, oh Deus querido, consagra essas famílias ao Senhor, oh Deus, e depois desta oração eu quero pedir ao Senhor que dê a eles o privilégio de ter a paz do Senhor em seus corações, em seus casamentos e em seus lares, que a partir de hoje desta entrega e desta oração, eles possam pela ação do Teu Santo Espírito inaugurarem uma nova fase de vida conjugal e familiar com a presença do Senhor, com a presença do Senhor, com a vida abundante do Senhor, com tempos de refrigério do Senhor, na vida conjugal, familiar, no trabalho, nas finanças, na saúde, Deus, em nome de Jesus, permita que eles possam viver tudo isso, e eu creio que o Senhor o fará, creio que o Senhor fará isso, e fará ainda muito mais, de acordo com este compromisso que esta família agora está assumindo com o Senhor, eu te louvo e te agradeço por este privilégio, eu te louvo e te agradeço, Pai, faço isso em nome de Jesus, amém, Senhor Deus, amém.